Eu acredito que é muito mais o cara entender, porque sabe o que eu vejo também, que não existe, por parte dessas pessoas, eu vou falar muito do masculino e do feminino, que os dois, eu sou mulher, sempre tive muitas amigas, né, sempre tive no meio feminino, e eu já atendi muitos homens. E o que é que eu vejo nessa pessoa que não, que queria um relacionamento, mas diz que não vale a pena? Essa pessoa não assumiu a responsabilidade da cagada que ela fez. Qual foi a cagada? A escolha que ela fez? Se ela fez uma, duas, três escolhas ruins. Ela fez uma, duas, ah, ela não assumiu, ah, mas eu não fiz nada pra essa mulher, eu encontrei uma mulher e eu nunca fiz nada de ruim pra ela, mas você fez uma má escolha, você não avaliou essa mulher. É muito difícil se o cara tiver uma maturidade emocional dele avaliar a mulher, saber avaliar uma mulher, dele fazer uma escolha errada. Então, é assim, ah, e as mulheres modernas não estão valendo a pena. Com certeza tem muita mulher que não vale a pena, mas você sabe identificar quando uma mulher vale a pena? Porque existem muitas mulheres que valem a pena. Aham. E aí você sabe identificar? E eu vejo o mesmo movimento das mulheres. Ah, e o homem só quer sexo, é tudo escroto, não tá valendo a pena, eu tô cansada. Mas você sabe identificar, você sabe valorizar um homem que é diferente disso? Então, eu acho que assim, eu concordo. É uma auto-responsabilidade. Sim, eu acho que o que eu vejo na prática é que mulher pra relacionamento, no que um homem considera pra relacionamento, em grande medida, né, em vários sentidos. Generalizando, tá, pra maioria dos homens. Elas não são fáceis de encontrar e quando você encontra, é por pouco tempo, alguém já namora rápido, ela já começa a namorar rápido. Eu chamo de mosca branca, mulher interessante pra relacionamento. Na maioria das vezes, o que o cara vai conseguir pra relacionamento não é o que ele gostaria, efetivamente, na mulher. Por exemplo, mãe solteira é uma coisa que a gente critica muito. Na maioria dos homens não querem se relacionar com mulheres que têm filhos, não é um preconceito. Estou dizendo que não tem mulheres boas pra que não têm filhos, não é isso. Mas eu acho que, em certa medida, um cara que não tem filho, ele tem direito de querer uma mulher pra formar família ou algo do tipo que não tenha, por exemplo. Lógico, eu concordo. Eu acho normal. Então, no Brasil hoje, muitas mulheres são mães solteiras. Aham. O que mais? Mulheres acima do peso, muita coisa também. Mais de 60% das mulheres estão acima do peso. Normalmente, o que o cara vai encontrar pra relacionamento são mulheres com uma dessas características, fora os outros comportamentos, de feministas e tal, ou muito promíscuas, ou muito masculinas, ou do tipo que não respeitam o cara. Em que sentido não respeitam? A mulher acha que ela, dependendo da forma que ela se veste, muitas, a forma que ela se veste, o seu comportamento em redes sociais, o seu comportamento com amigas e amigos, não é desrespeito com o homem. E o homem não gostar disso é machismo. A maioria. A maioria. Isso, pelo menos assim, é o que eu digo, e muitos concordam comigo, que me acompanham, é claro, né? Eu digo por experiência prática isso que eu estou dizendo. Eu não tenho pesquisa nada do tipo. O que eu vejo, basicamente, é a maioria das mulheres que você encontra, elas vão ter essas características. Uma mulher que, assim, básica, eu não posso falar de comportamento, que é só você conhecendo. Vamos supor, na idade do cara aproximada, mais ou menos, na idade do cara, sem filhos, que não esteja acima do peso, que não tem esse comportamento em rede social, de querer mostrar o corpo, de querer ir pra balada, e ficar de amizade com outros homens, e ter um passado muito promíscuo, você não consegue encontrar com facilidade. Essa é a minha experiência. Então, é o que eu falo, se o cara conseguir encontrar, não tem problema. Ele namorar ou algo do tipo. Ou se o cara quiser namorar com uma mulher com esse perfil, é um direito do cara. Só que eu acho que as pessoas têm que respeitar também o direito do cara, que não quer namorar uma mulher que tenha um passado, às vezes, muito promíscuo, se ele não tiver, ou que tenha filhos, às vezes. Como eu disse, não quer dizer que todas as mulheres que têm são ruins. Mas eu acho que o cara pode, sem ser hipócrita e sem ser também incoerente, tendo a oferecer, se ele tiver a oferecer qualidade, que ele é uma mulher com uma qualidade que ele considera também pra si mesmo, entendeu? De qualidade. Não deve aceitar menos que isso. Sim. Então, é o que eu vejo na prática, é isso. Eu acho que o cara que quer um relacionamento... Eu não sou a favor também do cara ir pra esborna. O que quer esborna? Putaria. Bacanal. Eu acho que... Eu acho o celibato muito interessante. No meu caso, eu não sou celibatário porque... Eu confesso que eu não tenho dificuldade pra ficar com mulher assim, com essas características. Mas uma mulher pra relacionamento, definitivamente, eu não consigo encontrar com facilidade, não procuro também. E eu vou tocar na vida assim, entendeu? Na boa, sossegado, não minto pra ninguém, não iludo ninguém. Ótimo. E vamos tocar no barco e eu tô feliz. E é o que eu falo. O que eu tenho hoje na minha vida, que eu passo pros caras, funciona bastante pra mim. Mesmo eu não sendo casado, não é algo que eu sinto falta. Você falou. Às vezes o cara se pega perguntando sobre como teria a ser uma namorada. Eu acho que é normal, que é humano. Mas eu acho que o cara, às vezes, que tem uma namorada, às vezes, se pega perguntando também sobre ser solteiro. Então, eu acho que sempre você não vai conseguir estar 100% satisfeito. O que importa pra mim, cara, é eu ter paz e tranquilidade e eu estar tranquilo, eu dormir bem e eu estar saudável. E isso eu tenho hoje em dia sem ter uma esposa. Então, eu ensino pros caras isso. Se não tá quebrado, precisa consertar. Sim. E eu acho também uma coisa, Miguel, que assim, o cara se conhecer a ponto dele perceber se é realmente um desejo dele. Esses dias eu tava fazendo uma mentoria pros meus alunos da última turma, do HDP. E aí, eu tenho um aluno que chegou e falou assim pra mim, abriu, a gente tava no Zoom, né? Ele abriu o microfone e falou assim, Larissa, meu problema é o seguinte. Eu sou um cara que não tenho dificuldade de conseguir mulheres. Eu consigo com bastante facilidade. Só que eu tenho um problema que, assim, quando fica muito fácil, eu enjoo da mulher, rapidamente. E aí, eu queria ajuda pra resolver o meu problema. E aí, eu falo, mas você quer um relacionamento? É isso que você quer? Ele falou, sim, eu quero um relacionamento. Eu quero formar uma família. É isso que eu mais desejo. Então, aí, a gente vai ter que procurar formas de resolver o seu probleminha, que é um problema pessoal. Isso parece aquele white shed problems, tá ligado? É, entendi, sim. Eu concordo com você nisso. Porra, qual que é o seu problema? Cara, eu consigo mulher fácil demais. Não tem graça. Aí, eu e vou. Isso o Junior Tocou é interessante. Eu não acho essas coisas problemas, entendeu? Eu pego no pé da rapaziada no meu canal, até o cara que não consegue ficar com mulher. Eu falo, cara, isso daí é o seu problema, cara. Você tá preocupado porque você não consegue ficar com uma garota ou algo do tipo, sabe? Eu acho que tem coisa mais complicada pra você resolver na sua vida, pra você se preocupar. Até você falou casamento, tal, ou não conseguir mulher. Eu não acho que esse é o maior dos problemas na vida de um homem. Ou que um homem precisa disso pra ser uma pessoa de virtude. Porque eu não vou me estender. Mas, assim, uma bronca que eu tenho, da galera mais conservadora, tal, que eles querem trazer pro homem a questão de ter família, no sentido... Eu sei que é uma virtude, eu acredito que talvez seja a principal, concordo. Mas eu não acho que é a única forma pro cara ter, exercitar a virtude, o ser humano ou o homem, especificamente, na vida dele. Você pode ser uma pessoa de virtude... No final do ano, agora, eu tô pensando em comprar uns brinquedos e entregar pra molecada, no Natal. É uma questão de virtude. Eu acho que você tem que fazer isso. Ajudar a sua família, sua mãe, tal, não sei o que, seu irmão. Pagar um curso pra sua irmã, por exemplo. Dar um presente, ajudar. Você pode ter virtude de outras formas. A família é a principal, é. Mas você não quer dizer que um cara que não tem família, que não quer ter, ele não possa ser um homem de virtude. Isso é uma coisa que eu tenho muita bronca. Eu concordo. Agora, eu acredito nisso e eu... Só que, assim, eu só não acho que as pessoas devem me abrir mão daquilo que elas querem. Se, pra você, você tá de boa mesmo, do fundo do fundo, você tá de boa, sendo solteiro e permanecendo assim por 50, quando você tiver 50, 60, 70 anos... Sim, sim. É, ótimo. Se no seu interior é isso mesmo, ótimo. Então, isso, inclusive, é uma coisa que eu falo também. Eu sempre disse. Eu, novamente, não quero me estender, mas só pra não perder a oportunidade. Eu falo pros caras do meu canal, eu falo, velho, se você quer mudar de opinião, muda de opinião, cara. Se você acha que você quer uma família, que você quer casar, cara, a vida é sua, você sabe que é melhor pra você. Eu não quero colocar regra de conduta pra ninguém. Eu não sou fiscal de estado civil, não sou fiscal de coito. Se o cara tem que ser celibatário, se o cara tem que sair com GP, eu dou a minha opinião. Eu falo, cara, eu acho... Coito. É, eu acho que GP, cara, é um negócio que, assim, eu confesso, já falei, eu já saí e eu não aconselho pra ninguém. Eu faço porque a carne é fraca e... Mas eu não me orgulho disso, cara. Eu não quero... Eu não ia me sentir orgulhoso do meu filho e falar, eu tô comendo uma puta. Entendeu? Eu não ia achar legal, cara. Mas o que eu falo pros caras, os caras que querem ir, eu falo, velho, não é uma coisa que eu acho que pode se fazer muito bem, às vezes, pro seu psicológico e tal, mas se te faz, cara, segue esse caminho, mas eu não aconselho. Mesma coisa, o cara quer formar família. Irmão, bateu a necessidade, é isso que você quer? É, eu vou te ajudar da melhor forma possível. Inclusive, eu tenho vídeos nesse sentido no meu canal. Eu tenho a minha opinião que eu critico, que eu acho que é complicado, mas eu nunca vou tirar o poder de escolha do cara, dele mudar de opinião, dele ser feliz do jeito que ele quer ser, cara. Entendeu? Se ele acha que esse é o caminho, ele vai por esse caminho. Eu só quero deixar o cara preparado pra isso. Tem a lei, tem o Instagram, tem essas coisas. O comportamento dela, como é que é? Será o que você falou? Não tem uma nuvem que tá tampando a sua visão, de repente? Não, eu tô preparado, eu sei o que eu tô fazendo. É isso que importa pra mim.